E vocês estão prontos para brincar Quem sabe o fato do jogo de adivinhar É só ouvir com atenção o que eu vou falar O que é, o que é que tem o corpo liçadinho Vivi em uma colmeia cheia de mel Tento as antenas, voa e faz um barulhinho Muito bem, você acertou, posso me apresentar Sou uma menina, não moro sozinha Tenho aqui um lindo pra conversar E não moro sozinha, não moro sozinha Vou um bem de perto para flores visitar É preocupado com o negócio de adivinhar Tudo boa tarde, estou aqui pra perguntar Se vocês estão prontos para brincar Quem já ouviu falar do jogo de adivinhar É só ouvir com atenção o que eu vou falar Sou uma menina, não moro sozinha Tenho aqui um lindo pra conversar De manhã cedinho com minhas asinhas Vou um bem de perto para flores visitar Sou uma menina, não moro sozinha Tenho aqui um lindo pra conversar De manhã cedinho com minhas asinhas Vou um bem de perto para flores visitar Aplausos 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 O pai dela tá filmando ela aqui. O pai tá filmando a gente aqui. Ai, que ouro. Olha lá na televisão. Faz nada não, calça no sapato. Tá errado, minha filha. É o ouro. A franja. O meu pai me filmou nesse olho. O meu pai. O papai. Olá, mãe. Tá. Tchau, beijinho, tchau, tchau. Olá, meu filho. O papai. 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 Tá vendo ela lá, papai? Olha lá. É porque tá escuro por causa do abazinho. Assim é melhor. Olha lá, agora dá pra ver. Ah, mamãe. Tá vendo aí? Não, fala. Três aninhos, fala. Vai pegar o caminho. Vai pegar a Mônica, os brinquedos, vai tudo. Você gosta de quem? Papai. Quem mais? Meu irmão. Quem mais? Meu irmão. Quem mais? Três aninhos. Três aninhos. Três aninhos. Quem mais? Quantas pessoas acham que você gosta mais? Quais. Qual a gente acha isso? Margarete. Não, é o que você gosta mais. O que você gosta mais? Morgana. Morgana? Não, é o que você gosta mais. Não, é o que você gosta mais. Não, é o que você gosta mais. Quer. Não, não. Não, não. Não, não. E aí E aí E aí E aí Vê, Zé! Oh, Zéguinha! Oh, Zéguinha do papai! Oh, Zéguinha do papai! Está falando! Está falando, Zéguinha! É! É a mocinha! É! É! A Zéguinha do papai! É a boneca! É a boneca do papai! É a lindinha! A gatinha! Oi! Fala, papai! Que foi? Fala, papai! Fala! Fala do paizinho, gatinha! Fala! Ah, tataizão, é? Tu está falando por quê? Tomou uma açãozinha hoje, gatinha? Oi! Tomou uma ação? É! Olha o bumbum! Está doendo! Está doendo, tá? Daná! Vou pra cá! Tô! Vamos! Tô! 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 Tchau, tchau.